A Zara de Badeu Mas olha a vida como o mundo gira Esse arrependimento machuca por dentro Esse sentimento que você me deu Olha você sem eu Olha você sem eu Eu vi sua foto, bateu recaída O que faço agora sem você na vida É um sentimento que me dói por dentro Sem você aqui eu não consigo mais dormir Eu vi sua foto, bateu recaída O que faço agora sem você na vida É um sentimento que me dói por dentro Sem você aqui eu não consigo mais dormir Tamo junto meu parceiro é o Alves O que existe saudade hein A Zara de Badeu Mas olha a vida como o mundo gira Esse arrependimento machuca por dentro Com esse sentimento que você me deu Olha você sem eu Olha você sem eu Eu vi sua foto, bateu recaída O que faço agora sem você na vida É um sentimento que me dói por dentro É um sentimento que me dói por dentro Sem você aqui eu não consigo mais dormir Eu vi sua foto, bateu recaída O que faço agora sem você na vida É um sentimento que me dói por dentro É um sentimento que me dói por dentro Sem você aqui eu não consigo mais dormir Eu vi sua foto, bateu recaída O que faço agora sem você na vida É um sentimento que me dói por dentro Sem você aqui eu não consigo mais dormir Simbora, caduzinho Alô, canal Galizão, tamo junto É mais uma volta Tem que respeitar a academia Biotrainer Tem que respeitar a academia Biotrainer Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do meu passado Aí celebra bem o que é impossível É invisível pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível E eu me acho incrível quando você olha pra mim Igual da cita pra nascer O maloqueiro de coita solta o dedo Eu salvo casa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraça no convencível Segura minha mão E até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós bota pra fuder E vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder E vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Tô aqui Na sua frente meio bagunçar Cheguei pro volume do som dobrado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra cê Não é bem assim É coisa de outro nível E eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Igual da cita pra nascer O maloqueiro Depois da solta O dedo solta o caça dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraça no convencível Segura minha mão Até o radar tirou uma foto E se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós bota pra fuder E vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder E vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Tchau, 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 tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me dá um tempo pra pensar Eu vou criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo um tempo, eu não tô recusando O problema não é você Tem um receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de eu me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Ou eu tô com medo? Nós estamos jogando no passeio David J.V. Alô Zaria, um beijão! Olha o piseiro do LP Fica comigo meu mel Tiro adeus as mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim E o que fazer com tantas coisas Em ter você um pedaço bom Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo Que fica sem o seu amor Que pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez E chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Tiago Cidez Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só O nome dele é MV Divulgações Fica comigo meu mel Tiro adeus Tiro adeus as mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim E o que fazer com tantas coisas Em ter você um pedaço bom De mim Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez E chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Tamo ouvindo meu parceiro que gostaram de ser desse Tiro adeus Tiro adeus Tiro adeus Tiago CTS Tiro adeus Paredão no talo, uísque beija lá, novinha rebolando, louca balançando o rabo Paredão no talo, uísque beija lá, novinha rebolando Meu parceiro, o item do paredão tem que respeitar Aí não fica churro, o gigante inacente Chegou o sabadão, já tô curtindo a vibe, liga o paredão, na maior tranquilidade O uísque é do bom, nega funk e piseiro, aí novinha estão chegando, começam a desbater Chegou o sabadão, já tô curtindo a vibe, liga o paredão, na maior tranquilidade O uísque é do bom, nega funk e piseiro, aí novinha estão chegando, começam a desbater Paredão no talo, uísque beija lá, novinha rebolando Paredão no talo, uísque beija lá, novinha rebolando, louca balançando o rabo Paredão no talo, uísque beija lá, novinha rebola Tem que respeitar a Taitube, a princesa e do piseiro, tamo junto Meu maestro Alton Teclas, joga pra cima Meu padrão Renan Cedense Alô meu irmão, eu sou o Carvalho, tem que respeitar essa tia, não, você viu? Gente, ou não pra dar certo, mas você complica Terceira aí, se você vai ou se você fica, porque em cima do muro você vai cair Acabou seu tempo, é hora de decidir, essa vidinha de balada você vai deixar Sabe que o amor e carinho eu posso te dar, mas prefere ficar Mas prefere ficar Só pra lá e pra cá Escuta o que eu vou te falar Se quiser exclusividade vai ter Só que o amor pela metade, bebê, e aqui não rola não Não Se for assim, você nem vai mais no meu colchão Se quiser exclusividade vai ter Só que o amor pela metade, bebê, e aqui não rola não Não Se for assim, você nem vai mais no meu colchão Nossa loja vai pular A loja que me veste Jamil e divulgações Não tem nada de perna, gostão Entrou pra dar certo, mas você complica Terceira aí, se você vai ou se você fica, porque em cima do muro você vai cair Acabou seu tempo, é hora de decidir, essa vidinha de balada você vai deixar Sabe que o amor e carinho eu posso te dar, mas prefere ficar Mas prefere ficar Só pra lá e pra cá Escuta o que eu vou te falar Se quiser exclusividade vai ter Só que o amor pela metade, bebê, e aqui não rola não Não Se for assim, você nem vai mais no meu colchão Se quiser exclusividade vai ter Só que o amor pela metade, bebê, e aqui não rola não Não Se for assim, você nem vai mais no meu colchão Um abraço mais pra minha amiga Daniel Zé Dias E a galerinha da Shakira Dias, tamo junto Tamo junto Chayne e Ronivon Comercial Central Esse é mais um meu parceiro aqui, é Caruzinho Caruzinho Deixa eu te contar uma coisa que está acontecendo Você só está lá brincando com os meus sentimentos E eu de bobeira, caí no seu papinho de minha paixona Em plena sexta-feira, saiu com suas amigas para vaiar E eu não quero ser a segunda opção de ninguém aqui Tiago Cedês Pois pode sair Pois pode curtir Eu tenho certeza que cê vai sofrer Vai quebrar a cara e se arrepender Eu paro por aqui, hoje é em sua vida E a minha eu vou seguir E eu não quero ser a segunda opção de ninguém aqui Pois pode sair Pois pode curtir Eu tenho certeza que cê vai sofrer Cê vai quebrar a cara e se arrepender Eu paro por aqui, segue sua vida E a minha eu vou seguir Tamo junto Medeja e tal influência Esse ano é Almeida Deixa eu te contar uma coisa que está acontecendo Você só estava brincando com os meus sentimentos E eu de bobeira, caí no seu papinho de minha paixona Em plena sexta-feira Saio com suas amigas para vaiar E eu não quero ser a segunda opção de ninguém aqui Pois pode sair Pois pode curtir Eu tenho certeza que cê vai sofrer Cê vai quebrar a cara e se arrepender Eu paro por aqui, segue sua vida E a minha eu vou seguir E a minha eu vou seguir E eu não quero ser a segunda opção de ninguém aqui Pois pode sair Pois pode curtir Eu tenho certeza que cê vai sofrer Vai quebrar a cara e se arrepender Eu paro por aqui, segue sua vida E a minha eu vou seguir E a minha eu vou seguir Tiago C10 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda tu me chama de meu bem E hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Tiago C10 E faz um movimento, que eu boto embaixo, eu boto em cima e boto dentro Abrei um lanço, babá fora com ela, em cima da minha loja e eu toco, eu toco nela Eu to louco como duas, e faz um movimento, que eu boto embaixo, eu boto em cima e boto dentro Tamo junto, adrivo dações Mundo da pisadinha E hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem E hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Abrei um lanço, babá fora com ela, em cima da minha loja e eu toco, eu toco nela Eu to louco como duas, e faz um movimento, que eu boto embaixo, eu boto em cima e boto dentro Abrei um lanço, babá fora com ela, em cima da minha loja e eu toco, eu toco nela Eu to louco como duas, e faz um movimento, que eu boto embaixo, eu boto em cima e boto dentro O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de minha loja e eu toco, eu boto em cima e 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 Olha só o trampo que eu gostei Minha vida inteira eu te pensei Juro pra você que eu sempre me amei Mas você em mim não acreditou Mas diz que eu tentava e me você pisou Me despede, sou meu verdadeiro amor Tiago Cedes Só quero ir onde você está Saiba que eu te amo e sempre vou te amar Esse seu sorriso acabou comigo Seus olhos, seus cabelos são sempre os mais lindos Não me fala isso, isso não é amor Pode avisar pra todo mundo que seu coração é meu E o nosso futuro só terá você Eu não aguento viver longe Eu não aguento viver longe de você Eu prometo lá do fogo Eu amo você Olha só o tanto que eu gostei Minha vida inteira eu te pensei Juro pra você que eu sempre te amei Mas você em mim não acreditou Mas diz que eu tentava e me você pisou Me despede, sou meu verdadeiro amor Mas como posso não poder te amar Mas como posso não poder te amar Só quero ir onde você está Saiba que eu te amo e sempre vou te amar E se seu sorriso acabou comigo Seus olhos, seus olhos, seus cabelos são sempre os mais lindos Então me fala isso, isso não é amor Pode avisar pra todo mundo que seu coração é meu E o nosso futuro só terá você Eu não aguento viver longe Eu não aguento viver longe Viver longe de você E prometo lá do fogo Eu amo você É mais um, é mais um, é mais um Conheci uma novinha doidinha pra aprontar Louquinha, isso é vergonha, que gostoso cê tá Novinha, seduzente, gostosa e sem pudor Ficando e rebolando, vem sentando com o amor Conheci uma novinha louquinha pra aprontar Louquinha, isso é vergonha, que gostoso cê tá Novinha, seduzente, gostosa e sem pudor Ficando e rebolando, vem sentando com o amor Tiago Cetes Sentando com o amor, sentando Sentando com o amor, sentando Sentando com o amor, sentando, sentando Sentando meu amor Conheci uma novinha doidinha pra aprontar Louquice é vergonha que gostosa cê tá Lávinha seduzendo e gostosa e cê mudou Que carne rebolando vem sentando com o amor Conheci uma novinha doidinha pra aprontar Louquice é vergonha que gostosa cê tá Lávinha seduzendo e gostosa e cê mudou Que carne rebolando vem sentando com o amor Sentando, sentando com o amor Sentando, sentando, sentando com o amor 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 Bota o gol sem noção pra tocar, mas aí Começou toda uma dançando no piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Bandeirinho na boca, jogando o cabelo Feito nessa fadinha, me olhando aquele jeito Tiago C10 Começou toda uma dançando no piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Bandeirinho na boca, jogando o cabelo Feito nessa fadinha Ela com uma sainha Descia, mostra na calcinha Uma mão no paredão E a outra no habitão Ela com uma sainha Descia, mostra na calcinha Uma mão no paredão E a outra no habitão Tamo junto dando som Muita pressão, major DJ Wettel, top silêncio Começou toda uma dançando no piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Bandeirinho na boca, jogando o cabelo Feito nessa fadinha, me olhando aquele jeito Começou toda uma dançando no piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Bandeirinho na boca, jogando o cabelo Feito nessa fadinha Ela com uma sainha Descia, mostra na calcinha Uma mão no paredão E a outra no habitão Ela com uma sainha Descia, mostra na calcinha Uma mão no paredão E a outra no pé leva-se descia, mostra na calcinha E a outra no habitão Tome na calcinha E a outra no habitão Sensei descia, mostra na calcinha E a outra no habitão Você pode dar uma dansa no habitão Diba-se descia, mostra na calcinha Olha o peseiro da LP Alô Victor Meira, estourou E tanto corria atrás do nosso amor Você deixou pra trás, você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu, não mereceu Tiago C10 Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber Alguma traição Porque eu não tive essa hora Mas já faltou oportunidade De destruir a nossa relação E estou indo embora Ah, pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, você foi capaz Tamo junto é o Alves Tem que respeitar DJ, carozinho Olha o peseiro da LP E tanto corria atrás do nosso amor Você deixou pra trás, você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu, não mereceu Desejou que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber Alguma traição Porque eu não tive essa coragem Mas já faltou oportunidade Mas já faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Ah, pra não voltar mais Nessa aliança joga fora Ah, pra não voltar mais Estou indo embora, não vou voltar mais Essa aliança joga fora, você foi capaz Você foi capaz Você foi capaz Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da baginha do rabitão Cê reviou Mandela, sei qual é tua intenção Carinha de safada jogando botão Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Conheço como a tal da baginha do rabitão Cê reviou Mandela, sei qual é tua intenção Carinha de safada jogando botão no chão Ô Juliana, o que tu quer em mim? Já falei que eu passo o rodo e não cai em qualquer rapim Ô Juliana, o que tu quer em mim? Já falei que eu passo o rodo e não cai em qualquer rapim Precisava jogar nesse bundão Nem para, pode pá, vai ser só colocadão Precisa, precisava jogar nesse bundão Nem para, pode pá, vai ser só colocadão Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da baixinha do rabitão Cê reviou a mão dela, sei qual é tua intenção Carinha de safada jogando bunda no chão Sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da baixinha do rabitão Cê reviou a mão dela, sei qual é tua intenção Carinha de safada jogando bunda no chão Ô Juliana, o que tu quer em mim? Já falei que eu passo roda e não caio em qualquer papinha Ô Juliana, o que tu quer em mim? Já falei que eu passo roda e não caio em qualquer papinha Deslizar, deslizar, vai jogando esse bordão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vai jogando esse bordão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vai jogando esse bordão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vai jogando esse bordão Preparar, pode pá, isso é o que eu faço Deslizar, deslizar, vai jogando esse bordão Deslizar, deslizar, vai jogando esse bordão Deslizar, deslizar, vai jogando esse bordão Bota a pressão, estrada, amostrada, tem que respeitar Queria tá navegando E te contando E te falando Quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhar Não conheci o amor, só conhecia a bondade Hoje conheci você que é amor de verdade Seu jeito de sorrir, seu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você quem me faz feliz e me faz delirar E você quer ver, não existe apaixonado Vou estar com você quando mais deslizar Querendo ou não querendo comigo pode contar Duvido da luz dos águas que o sol Tenha calor, duvido até na verdade Mas confie em meu amor Mas confie em meu amor No mundo do amor Eu vou viajando Contando o segundo que o sol tá acabando No mundo do amor Eu vou viajando Contando o segundo que o sol tá acabando Tamo junto, meu primo Frank A galerinha de Goiânia tá junto com a gente, hein Alô, Vanete Almeida Canal Ponto da Serra e Toro Queria tá navegando E ligando a anilha Falando mais do que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando O nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor Só conheci a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade Seu jeito de sorrir Seu jeito de falar Vem comigo tento barulho Quando vejo o seu olhar Você quem me faz feliz E me faz delirar E você quer ver, não existe apaixonado Vou estar com você quando mais deslizar Querendo ou não querendo comigo pode contar Tô pedindo a luz dos atos Que o sol tem a calor Tô vindo até da verdade Confia em mim, amor Mas confia em mim, amor Tiago Cedes é potência Conta-nos segundo que o sol tá acabando No mundo do amor Eu fui viajando Conta-nos segundo que o sol tá acabando Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.